Fala pessoal, siga aqui, e sim pessoas, a dona Capcom falou oficialmente sobre os preços de seus jogos. Como vimos com o Dragon's Dogma 2, a Capcom está abordando uma nova faixa de preço, que são os 70 dólares. Ela foi uma das últimas grandes publishers a fazer essa alteração de preço, coisa que já vinha sendo feita há muito tempo, por empresas como Square Enix, Bandai, Atlus e outras grandes japonesas. Porém, no último relatório da Capcom para os acionistas, ela deu várias informações sobre seus títulos, como de costume. Ali tivemos a informação que a série Monster Hunter como um todo está quase chegando a 100 milhões de cópias vendidas, e que Resident Evil ainda segue firme e forte como a franquia mais rentável da Capcom, com mais de 150 milhões de unidades. Mas estamos chegando lá pessoal, já já Monster Hunter passa esse Resident Evil, é só lançar Wilds que a gente passa esses caras aí. E antes de seguir, já se inscreva e ative o sininho, pois só assim você garante que vai receber todas as novidades assim que elas saírem aqui no canal. Então o Zig vai cobrir muita coisa ainda de Monster Hunter, tem vídeo diariamente aqui no canal, e só sendo inscrito com o sininho ativo é que você garante receber todas as notificações. Recado dado, vamos lá. No geral, as informações ali apresentadas são mais voltadas para a indústria, porém o que chama a atenção é uma parte onde é perguntado sobre a precificação dos jogos, e qual seria a estratégia para os próximos anos. Houveram várias perguntas falando de preços e estratégias de venda. Mas o que se destaca é sobre a precificação dos novos jogos. Ao longo das perguntas foi questionado sobre as estratégias de preço, e a Capcom ali respondeu que eles seguirão com as práticas de mercado já estabelecidas. Em outro ponto, eles afirmam que a pré-venda de Dragon's Dogma 2 está indo muito bem, mesmo sendo o primeiro título a adotar esse novo preço. Ainda sobre esse tópico, ela fala sobre a forma de venda, e ali explica que a estratégia da empresa é a venda em questão de unidades, e não em questão de valor de venda. Logo, ela almeja nesse próximo ano vender uma grande quantidade de títulos, porém para isso alguns ajustes de preço devem ser feitos. Os lançamentos vão seguir o padrão de 70 dólares, porém ela fará mais promoções de catálogos para contrabalancear esses preços. Dessa forma, ela consegue cobrar mais caro de um lado e vender mais barato de outro. E isso já conseguimos ver um pouco com as últimas promoções da Capcom, com preços bem convidativos, incluindo a campanha Back to World de Monster Hunter, que foi realizada junto a uma promoção do jogo lá na Steam e consoles de mesa. Isso atrelado ao preço mais alto de Dragon's Dogma 2, que também está tendo uma boa aceitação, faz com que a estratégia da Capcom esteja indo de acordo com os planos da empresa. Logo, pessoas, sem me estender muito aqui nesses assuntos burocráticos, podemos ter a certeza que sim, Monster Hunter Wilds será lançado a 70 dólares. Ou seja, se convertemos para reais, com base no que foi feito com Dragon's Dogma 2, teremos o jogo sendo vendido a pelo menos 336 reais. E digo pelo menos, pois Monster Hunter Wilds está previsto para ser lançado só em 2025, e sabemos que todo ano existem ajustes de preço. E claro, ainda temos que acompanhar a relação do dólar versus real, o que pode fazer o preço subir um pouco mais, chegando perto dos 350 reais que já são praticados por algumas empresas. Então amigos, se vocês tinham esperanças de Monster Hunter Wilds ser lançado por menos de 300 reais, é bom já aceitarem que a realidade não será essa. E já preparem o bolso para pelo menos 336 reais. Isso porque nem falamos de uma possível edição de luxe do jogo, em que geralmente a Capcom lança com aqueles cosméticos e tudo mais. Essa daqui eu ouso dizer que vai chegar lá na casa dos 500 contos, viu? A notícia boa, se é que podemos chamar assim, é que você tem mais de um ano para juntar essa grana. Então se você for o mínimo que seja econômico, não terá problemas nenhum e juntarei 336 dinheiros para pegar o jogo base até 2025. Pois vamos lá, gente, tem mais de um ano aí, o jogo está previsto para 2025, a gente nem sabe a data exata, a gente está no começo dos 24, só juntar uma graninha aí que vai dar para comprar tranquilamente, né? Agora é claro que isso afeta também os outros jogos da empresa, como remakes e remasters. Então Monster Hunter Stories 1, que foi recém-anunciado, pode vir a ser lançado na casa dos 250 reais. Afinal, mesmo sendo um remaster de um jogo lá de 3DS, ele ainda é um lançamento. E dentro da empresa, ele é considerado como tal. Eu não acredito que a Capcom vai meter o louco ali e lançar ele a 300 contos, mas é seguro esperar pelo menos uns 250 reais nele, assim como foi feito recentemente com a trilogia Ace Attorney, que está sendo vendida na casa dos 260 reais. Você pode questionar, pô, Ziggy, mas Ace Attorney são 3 jogos, Monster Hunter é um só? Eu sei, eu entendo. Porém, são jogos diferentes, com pegadas diferentes, e Monster Hunter, querendo ou não, está em alta. Então a Capcom, com certeza, vai aproveitar esse hype de Monster Hunter para colocar um valorzinho mais acima. Então acredito que é seguro dizer que vai sair para a casa de uns 250 reais. Talvez um pouquinho mais barato e tal, mas acredito que não menos de 200 reais. Mas que isso ainda é uma bela facada para nós aqui no Brasil, e isso é, comprar jogo não está fácil não, viu? Está ficando difícil, os joguinhos estão ficando bem caros. Mas e aí, o que vocês acham disso? Já estão preparando o bolso para pegar Monster Hunter Wars no lançamento? Ou vão esperar uma promoção aí do jogo pós-lançamento? Deixem a pena de vocês nos comentários, que eu quero saber. E no vídeo de hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até mais! E no vídeo de hoje é isso, pessoal.